Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu neste sábado em Brasília o ministro dos negócios estrangeiros da República Popular da China, Wang Yi. O encontro realizado no Palácio da Alvorada contou também com os ministros das relações exteriores, do desenvolvimento, indústria e comércio exterior, da Casa Civil, das comunicações e da Secretaria de Portos. Um dos objetivos do encontro foi a realização da sessão inaugural do Diálogo Estratégico Global Brasil-China. Estabelecido em 2012, o diálogo prevê reuniões anuais para tratar de temas da agenda entre os dois países. O encontro serviu também para a preparação da visita de Estado do presidente da China, Xi Jinping, à Brasília e da sexta cúpula do BRICS, grupo dos países emergentes em Fortaleza. Em 2014, o estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e China completa 40 anos. E desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Os dois países mantêm fluxos de investimentos bilaterais em setores como indústria, comércio e serviços. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e China alcançaram mais de 83 bilhões de dólares. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.